Diga, sabe uma coisa? Você é um cara que a gente tá falando da parte sexual aqui, você é um cara que ajuda muitas mulheres com isso também, né? Tipo, dá uns toques, umas dicas e tal. E... Mas não, várias. É... Para as mulheres, às vezes, que tá assistindo a gente aqui agora, que ainda não pegou umas dicas suas nesse sentido, o que que o homem normalmente considera uma mulher boa de cama? Que ele fala assim, puta, essa mulher me deu o famoso chá, né? O que que essa mulher faz? O que que essa mulher é? O que que ela tem na cama? Cara, ela tem desvoltura, ou seja, ela sabe fazer um bom boquete, uma boa sentada, ela sabe as posições certas, ela sabe estimular o ponto do corpo do homem certo, e ela sabe estimular uma das partes do corpo, que é o maior órgão sexual que o homem tem, que é o cérebro. A mente é o maior... O maior órgão sexual que o homem tem é... Tá aqui dentro. Por quê? Porque uma palavra, uma frase, pode definir entre o cara gostar mais rápido ou não gostar mais rápido. Às vezes o cara até demora pra gostar. A mulher falou uma frase e o cara gozou. Mudou tudo. Mudou tudo. Caceta desenvoltura, né? E assim, o trabalho que você faz, ele, vamos dizer, ele chega a dar uma desbloqueada, as mulheres que são mais bloqueadas, vamos dizer, mais inseguras na cama, alguma coisa, o trabalho que você faz, consegue ajudar essas mulheres a perder isso, e conseguir ser mais confiantes, vamos dizer assim, e ter melhores resultados? Com certeza, mas a grande maioria das mulheres, elas não são inseguras na cama, elas são com o próprio corpo. Agora, as inseguras na cama, elas sempre acham que são boas de cama, por quê? Porque nunca ninguém reclamou. Ah, eu, se eu falo assim, ó, tu sabe fazer bocadinho, nunca ninguém reclamou. Mas é lógico, o homem nunca reclama. Ele se afasta. Ou ele fala pra mim, cara, o bocadinho dela é mais ou menos. Mas um homem nunca vai falar pra mulher assim, teu bocadinho poderia melhorar. Aí a mulher vai pensar assim, ó, ai, que descroto. Nunca mais eu falo. Exatamente. Então assim, a mulher, as mulheres que compram o meu conteúdo, o meu curso, por exemplo, elas relatam, cara, tinha coisa que eu achei que eu sabia, não sabia. Mudou minha vida sexual. É? Reacende a chama do relacionamento. Porque o que faz o homem perder o tesão pra mulher? É porque não tem nenhum estímulo novo. É aquele famoso papo que todo mundo me fala, comer feijão e arroz todo dia e enjoa. Não é o feijão e o arroz, é o tempero que você não coloca. Porque se tu come feijão todo dia e arroz, mas tu bota um tempero diferente, a comida tem outro sabor. Tem uma temperada diferente, é uma coisa diferente, é um movimento de bocate diferente, é uma palavra diferente. Caralho, digamos, tá me fazendo pensar um homem do BG. É porque uma frase da mulher pode mudar tudo. Sabe? Tipo assim, por quê? Porque qual que é o ponto G do homem real? Né? É o ego. É o ego. O ego do homem do BG. Mas também tem, o homem tem clítoris, por exemplo. Assim como a mulher. Tem pontos do pau do homem que dão mais tesão. Por exemplo, uma frase que deixou um homem louco na cama. Por exemplo, a mulher fala assim, cara, nunca ninguém vai me comer tão bem como você. Vou estar transando. O homem adora isso. Pau. Tô todos os homens rachando o bico. Quando a mulher fala isso, o cara fala, caralho. ou quando a mulher elogia o homem que tá trans ali, ele fala assim, homem, você tá que tá hoje, né, querido? Tá me comendo bem pra caralho. Tipo, o cara ali comendo, o cara fala, ah, gravou. Tchau.